E já destaca, gente, o sexto sentido que a polícia tem na hora de identificar bandido. Tem policial que basta olhar para o indivíduo e já sente aquela energia, sabe aquela energia criminosa dele? Foi o que aconteceu durante uma ronda ostensiva da polícia militar no bairro Boa Esperança, Zona Norte de Teresina. Um jovem estava caminhando tranquilamente pela rua Amazonas como se nada devesse à justiça. Mas então os policiais viram ele e pensaram, esse aí, né? Boa peça não, hein? Esse daí é confusão. E não é que eles estavam certos, minha gente? A polícia abordou o homem e constatou que ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. O criminoso foi sim levado à central de flagrantes e quem acompanhou esse momento, esse flagrante realmente, foi o nosso repórter das madrugadas. O Ponto 50, agora na tela do Balanço Geral Manhã. Os policiais militares da Rony em serviço ostensivo na zona norte de Teresina, avistaram um jovem transitando pela rua Amazonas. Eles realizaram uma abordagem. Durante a entrevista, ele citou seu nome e os policiais realizaram uma busca no banco de informações, infoseg. E lá conseguiram comprovar que o mesmo estava com o mandato de prisão em aberto. O mesmo foi encaminhado para a central de flagrantes. O jovem responde pelo crime de roubo. Agora será entregue ao delegado de plantão e, posteriormente, encaminhado para um dos presídios aqui no estado do Piauí. Trabalho ostensivo da polícia militar do Batalhão Rony. E sempre nas abordagens desses indivíduos que têm antecedentes criminais, a gente faz toda a consulta minuciosa. Então, a determinação do nosso comandante, o comandante coronel de Rony, vai testificar as abordagens. No bairro Morro da Esperança, rua Amazonas, abordamos um indivíduo aí fundado suspeito e, ao consultar aí o nome dele, constatou-se um mandato de prisão pelo crime de roubo. Assalto é uma amada. Na verdade, dois processos por assalto, né? Então, indivíduo que já tem antecedentes criminais e houve a determinação judicial, né, com o mandato de prisão e a gente conseguiu abordar e vamos dar cumprimento à ordem judicial. E é mais um. Aqui você acompanha pela agência do Repórter Pan 50, para a TV, na Antena 10. Sabe o que é mais intrigante? É saber que esses indivíduos têm total conhecimento da ficha dos mandados em aberto, sabem que devem à justiça, mas andam livremente, circulam livremente pela sociedade. Aí a polícia, que hoje é bastante atuante, ela anda em patrulhamento o tempo todo pela cidade. Bate os olhos, gente. Faz a abordagem e tá aí o resultado. Não é o primeiro caso desse estilo, desse modelo aqui dentro do Balanço Geral Manhã. São pessoas criminosos, devem à justiça e andam livremente, achando que vão continuar a permanecer nesse status aí. De livres, reincidentes em crime. Mas a polícia, meus amigos, tá de olho, viu?